Ó, 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 o cara é imparável, ó, cê tá maluco, mano, é muitas kills, galera, hi 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 Hei, amigos, aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Among, o bicho saindo da jaula, exatamente, galera De novo eu sou impostor e estamos aqui de volta para destruí-los, vamos ver se tem alguém aqui A única coisa que me incomoda um pouco é que onde a gente ataca, no caso eu tenho que clicar aqui, né Eu não lembro se tem uma tecla de... não, tá, pera, pera, eu peguei o ciano, ó o azul, pega o azul, pega o azul, sempre tem gente na elétrica, bora Bora, bora, isso! Cara, eu já tô fazendo muita kill, galera, começando esse vídeo como? Mais um foi de base, deixa eu ver se voltou pra elétrica Não Elétrica é um lugar muito perigoso Eu sei que sempre tem gente Aqui Aqui Hoje eu já tô mais esperto Será que se eu apertar espaço faz a kill? Eu não lembro, galera Não Eu tenho que lembrar qual que é o controle pra atacar Tal, talvez tenha alguém aqui fazendo o fio Não Tá, eu não sei quais as tarefas eles têm Lembrando que pode estar escondido também em algum dos cantos, né Não, opa Toma, procure Uh, maravilha Arsenal, administração Cara, eu não sabia que liberava poder Vamos lá Vamos lá Eu não sabia disso, depois que você fazia uma quantidade de kills E aí, onde você tá? Tem um na cantina, Arsenal Tem um na cantina Será que tá escondido? Não Tá, tá na segurança, galera Os dois tá na segurança Um só Cadê o outro? Elétrica Elétrica e administração Bora Bora Eu ainda tô cheio de tempo ainda Nossa, a pessoa tá com tanta tubulação assim Tá Na admin eu vi que tá Ok O outro Escudos Olha aí, o Godenote tá como, galera Sem escapatória Mais uma conquista E ganhei como impostor É isso GG Ah, merece seu apoio Sensacional E bacanada E beleza, galera Agora eu vou jogar de inocente E vamos tentar ganhar Porque, pelo que eu percebi Eles não tinham como Ter se escondido muito Porque eu acho que tinham muito pouco Por isso que eu ganhei fácil Tá vendo? Quanto mais Você consegue se esconder Mais difícil fica Ah, não Olha o jogo que nós temos Se eu conseguir terminar isso aqui Você é muito Godenote Que? Hã? Cara, eu tinha clicado certo Bora Bora, mais um Eu tenho certeza que se eu termino esse Alabarrinha Dá um super up também, né Com certeza Tasks longas Diminui De forma longa Também o tempo E eu não sabia Que o poder Do monstro Ganhava Conforme ele Ai, caramba Eu tô ficando Meio em choque, galera É difícil É sob pressão, sabe E olha que eu tô até Meio controlado Tcharam Olha, um monte de jeito Sem ir na batida E agora Onde está? Eis a questão A música tá tranquila Tem que passar o cartão Nossa, mas tá muito fácil Pra inocente agora Tá Eu vou Eu preciso ir pra lá, galera Eu não vou usar, né Dá medo de não usar E dar de cara, sabia? Tá, tem gente caída ali Terminei tudo? Terminei todas as técnicas, galera Cara Cara de impostor Tá como? Ó, tem uma galera escondida Aqui Eu vou ficar escondido Aqui também Pra começar a virar o bicho Depois que vira o bicho Aí já era Ataca o Jaggernaut Nele, ó Maravilha Olha Olha, dá pra ficar Nossa Olha o tempo Que eu consigo ficar, galera Tá, deixa eu sair aqui Ele vai lá Porque piscou vermelho ali Com certeza vai pra lá Eu vou usar as câmeras Porque Eu quero ver se tem alguma mudança Nas câmeras também Eu acho que não Acho que vai ser Ai meu Deus Muito apelão, galera Muito apelão Nossa Totalmente favorável Pra inocente Mas vamos pra próxima Vamos lá, galera Terceira partida Eu tava vendo que Nós temos teclas de atalho Realmente Pra utilizar a ventilação Pra fazer carinho no patch Temos essas teclas E eu tava vendo que Pra entrar na ventilação Eu vi Nossa, o bicho sai louco, né galera E pra fazer carinho Tá no E Alguma coisa assim Mas eu acho que O meu patch Esses que são mais antigos Não dá pra fazer Essa interação Mas vamos lá Fazer download Não vem aqui Tá vendo como a elétrica É muito peri- Não, Odi É, sério que eu gastei? Nossa Podia muito ter feito Download Nossa Ficou tão alto ali A barrinha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos É isso aí, time Vamos nessa, time Eu gastei uma ventilação A toa Mas tudo bem Tem muito Tem cinco agora Vamos aproveitar, né Tá, agora eu vou fazer Upload Será que dá tempo? A música Calma É fazendo upload Agora E olhando a barrinha ali, ó Um olho no peixe E outro no gato Tá, ele não entrou aqui Ele vai fazer três kills aqui Tem um no arsenal Nossa Tá, entra aqui Eu tenho aqui Na navegação também Vou fazer Ah, tá É limpar Bacana Nossa O bicho vai vir louco, galera Tá, mas ele Ih, caramba Não dá pra fazer mais tese Que acabou o tempo Tá, deixa eu correr daqui Porque agora eu só tenho um, galera Só tenho um Vamos lá Vou tentar ver a As câmeras agora Será que dá tempo? Deixa eu ver Porque daquela última vez É, não tem muita mudança Nossa, só isso aqui, ó Tá vermelho aqui, ó Essa parte aqui Tá estranha das câmeras Eu queria ver um monstro Nas câmeras Ih, que tu Ih, galera Ih, não, né, mano Oh, oh, oh Todo dia, é isso? Ok, galera Entrei em outro servidor E vamos ver agora Como que tá as configurações Eu não li Eu simplesmente Entrei e já começou Olha lá Essas são as tasks Nós temos cinco E a galera realmente Detesta fugir do monstro A galera fica com muito medo Então coloca cinco, galera É muita coisa Tá, vamos descer aqui Já pra fazer o download E depois a gente já vai fazer o upload Download Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá vindo Não me vê, não me vê Não, me viu, galera Nossa, mas aí Atolastes A kill, mano Caramba Dei muito azar ali Ih, olha só que maravilha, hein Duas vezes impostor No mesmo vídeo Será que nesse daqui Eu consigo destruir a galera? Tô em outro server De novo, tá? Vamos lá Eu achei muito legal Essa animação, galera É muito bonita, ó Ele vem aqui, ó Gostei Printou, lascou, amigão Opa Já tá vacilando Perfeito Ó Ó Ó O cara é imparável, ó Você tá maluco, mano É muitas kills, galera Hihihihi É muita kill, mano Que isso, cara Rapaz Ah, entraram, né Ah, entraram Agora quantas eles têm, galera Bom Ah, já sei onde eles podem ter Pode ser que tenha voltado Vamos ver Não Ou saiu nas câmeras Ou saiu na Mad Bay Pera Será que tem alguém aqui? Não Nossa, eles estão sofrendo Na minha mão, galera Olha o tempo Tem muito tempo ainda Nossa, mas eu também fiz um monte de kill ali Mais uma agora pra Garantir aqui É, fica aí mesmo De qualquer forma vai dar ruim E aqui Onde eu fui pego Olha o tamanho da nossa visão também Então para o impostor Esse daqui tá muito favorável Esse server Eu consigo enxergar de uma forma absurda Alguém aqui fazendo meteoro Palma, vai se esconder, não Bom, eu não tô usando as teclas de atalho ainda Porque eu ainda não me acostumei Então eu prefiro ir pela certeza Vai se esconder, não Procurar Enfermaria Motor inferior Ai, abriu o mapa sem querer Aqui, saiu alguém Pode que tá Pode que tá Ah, que eu não tenho dó não Ah Escondido Até eu tô no reator Bom, meus amigos É isso, né Mais um episódio de Among Us Pra vocês Sendo impostor Eu consegui ganhar as duas Sensacional Dei muita sorte Mas a gente continua no próximo episódio Obrigado por ter assistido Um grande abraço a vocês E falou Tchau Tchau